Sou um cara resolvido Não sou um cara de briga, corro léguas de intriga Eu nunca te vi, não briga, não acredito em mandinga Onde quer que eu vá chegando, já vou logo avisando Minha parte eu quero empinga Minha parte eu quero empinga Não nega fogo, meu binga Sou um cara bom de ginga, prega, eu sei que não vinga Minha parte eu quero empinga Minha parte eu quero empinga Não nega fogo, meu binga Sou um cara bom de ginga, prega, eu sei que não vinga Minha parte eu quero empinga Fui chegando num fandango, encostei o meu carango Dizendo para esse tango, eu quero dançar no chote Topei um cara marrudo, cabra macho, vigo a tudo O sujeito do pé tudo disse vai dando guimote Descei hoje eu não escapo, olhei pra cara do guapo Joguei tudo o meu papo, ele esfriou a moringa Passei a mão numa china e dei a volta por cima Minha parte eu quero empinga Minha parte eu quero empinga Não nega fogo, meu binga Sou um cara bom de ginga, prega, eu sei que não vinga Minha parte eu quero empinga Minha parte eu quero empinga Não nega fogo, meu binga Sou um cara bom de ginga, prega, eu sei que não vinga Minha parte eu quero empinga Minha parte eu quero empinga Não nega fogo, meu binga Sou um cara bom de ginga, prega, eu sei que não vinga Minha parte eu quero empinga Minha parte eu quero empinga Tchau, tchau.